Vamos adentrar agora novamente nos assuntos importantes relacionados a filosofia, ciência, religião e política que devem ser debatidos, confrontados, não com aquele interesse que a esquerda política tem de confronto para criar embate, para destruição e centralização do poder, e sim confronto de ideias para realmente descobrir a verdade. Vamos começar esse assunto com uma historinha simples, superficial, usando o próprio ser humano para explicar um fato de que eu vou discorrer sobre esse assunto agora. A pessoa que é obesa, gorda, e a pessoa que é magra, seca, e a pessoa que é forte, musculosa, elas são o que elas são por quê? Porque essa é a anatomia delas ou elas buscaram esse resultado. Não tem como ignorar este fator lógico, este fator que é real, que é apalpável, que é visto pelos seus olhos e pode ser sentido pelo seu outro sentido que é o tato. Esses sentidos não são filtros, eles te mostram a realidade, ok? Não adianta você querer entrar na mente de uma pessoa que é magra, gorda ou musculosa que ela não é isso. Não queira redesenhar a cabeça dela, não queira manipulá-la a fim de cedá-la da realidade ou distorcer como ela enxerga o mundo. Porque isso é possível, o ser humano, dependendo da pessoa, se ela não tiver uma boa base, ela vai ser instruída a enxergar o mundo de outra maneira, ok? Mas o mundo físico, ele é muito real, ele é superior à equivalência da tua inteligência. Sua inteligência é abaixo do mundo real, ok? Primeiro vem a realidade, depois vem a sua inteligência. Não adianta você querer ver o mundo de uma forma diferente, sendo que o mundo é o que ele é. Estou tomando um cafezinho aqui, ó. Este é um tema que eu adentrei agora, porque eu vou discorrer sobre este fato, sobre algumas coisas correlacionadas a isso. As primeiras universidades da história da humanidade, em 1300, de origem da Europa cristã, visavam edificar o conhecimento, ou seja, um prédio único com ideias correlacionadas, lógicas e que funcionavam, impulsionavam, seus discentes e docentes para um conhecimento pleno em busca da verdade. Criando técnica, entretanto, criando uma relatividade do conceito da realidade, da verdade. Os participantes das universidades iam em busca do conhecimento, não por um suposto futuro de emprego melhor, mas sim com uma vocação de vida, ok? Não tinha aquele interesse, ah não, estou indo para a universidade para ter um emprego melhor e um status e isso aqui, não. Era um modo de vida para a época. Diferente dos dias de hoje, onde vemos a informação retalhada e emendada de tripa em tripa, de tese em antítese para síntese, e dela novamente a antítese, e assim por diante. Mesmo que a verdade fosse parcial, por segundo Hegel, jamais poderíamos contemplar a verdade por esse Hegel. Eu vou explicar quem ele é por seguinte, ok? Bom, eu vou falar agora. Hegel foi um dos idealistas que acreditava que a inteligência e a realidade deveriam ser equilibrados para a busca da verdade. Um erro fatal, como eu falei no início. A realidade, ela já existe, não adianta você querer moldar a verdade. O mundo físico, ele existe, não é... Você está vendo uma montanha? A montanha está lá? Não adianta você querer imaginar que aquilo não é uma montanha, sim uma ave, uma ave gigante que está parada lá. Isso não existe, ok? É o que as ciências sociais humanas fazem com os seres humanos, de imbecilizar, ok? Ignorando os estudos empíricos, outrora, do frade italiano Tomás de Aquino, e aceitando ideias abstrativistas de Newton e Kant, ou Kant. O intelecto e o objeto são instrumentos que não são proporcionais em suas forças, segundo o italiano frade Tomás de Aquino, ok? Como eu falei anteriormente. Pois a verdade supera a inteligência no pensamento. Realidade é essa que deve ser condicionada a ações que vão dentro dos caminhos da moralidade. Caminho contrário ao Immanuel Kant, citado agora, anteriormente. Ele foi um filósofo prussiano, que dizia basicamente que não importa a moralidade, mas sim a ação, independente de suas consequências. derivado do seu livre-arbítrio, que é desconectado da moral humana. Ou seja, se você acredita que você pode, por exemplo, pegar uma carteira que o rapaz, por exemplo, que está na sua frente, numa fila de um caixa de um mercado, ele esqueceu a carteira e você sabe que ele não vai ver a carteira. E você pode pegar essa carteira porque ninguém vai ver. A caixa também se abaixou nesse momento e ele já estava indo embora. E você sabe que a carteira estava... Tu notou várias notas de cem reais dentro. Ok? E esse é o agir do Kant, Immanuel Kant. O importante é o agir. O ser humano não tem discernimento, capacidade de entender o que é certo e errado. A moralidade é um fator psíquico inventado pela própria mente humana, segundo ele. Ok? E não é assim que funciona, vocês sabem disso. A moralidade do ser humano é uma coisa intrínseca, existente. E, dependendo do ser humano, notariamente, ele irá devolver a carteira para o cidadão de bem que deixou ali, exposta para um suposto furto. Em 1500, o conhecimento técnico fica praticamente um órfão do conhecimento filosófico. Época é essa das grandes navegações, descobertas ou formulações teóricas, por exemplo, do sistema copernicano, com o astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Observações como a do Galileu Galilei. Por isso que vemos nos dias de hoje que as pessoas acreditam que para se descrever a realidade e conhecimento técnico basta. Mais um erro fatal. Mas isso os intelectuais sabem, sejam eles bons ou ruins, que não só basta a técnica para dominar o mundo. Dominar em tese, para você conhecer o mundo, para você não ser manipulado. Isso veio forte com o filósofo francês René Descartes. E o Isaac Newton também, que segundo a história foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo e cientista inglês. Mais reconhecido como físico e matemático. Que eu discordo plenamente disso, pois sua matemática era mais filosófica do que a ciência exata. Então Descartes e Newton acreditavam que por detrás do mundo existia uma mecânica semelhante às que eram feitas pelo homem. Ok? Pela mente do homem. Vindo disso o mecanismo newtoniano, que diz que o homem pode interferir nesta armação. Essa filosofia do mecanismo newtoniano, apesar de ser uma filosofia, era também bem matemática. Leis dentro da filosofia que diziam que, por exemplo, existe um espaço por si mesmo e que o tempo é eterno. Ali começava já a imbecilização inicial do intelecto humano. Quando Kant veio à tona, ele percebeu que as ciências totalmente teóricas e fora da realidade dependiam muito que as teses de Newton estivessem corretas. Veja bem o tamanho da tripa gigantesca de conhecimentos que não tem fundamento nenhum para a realidade. Aí começa uma evolução cultural, obviamente. Pois como dizia Newton, tudo está contido no todo e a mente humana também. Então como que terei certeza do que eu estou vendo no mundo como ele é? Como é que eu vou ter certeza do que eu estou vendo no mundo como ele é? Segundo o Newton. O fraude italiano Tomás de Aquino, como eu disse anteriormente, já dizia sobre alguns fatos lógicos sobre o espaço e o tempo. Para ele o espaço não existia, existia a expansão dos corpos. Até porque a teoria newtoniana não tem um fim lógico. Pois se existe um espaço com tudo dentro, tem que existir outro espaço para comportar este outro espaço. Compreende? É uma teoria que não é lógica, entende? Não tem fundamento. Kant trouxe também a física newtoniana para a mente humana, criando a metafísica. Esse era o raciocínio. Esse era o raciocínio. Tanto que Kant é tido como um dos autores da psicologia humana. Em seus três livros, ele traz os problemas lógicos que as teorias de Newton tinham para dentro da intelecção humana. Percebe o tamanho da bagunça, trazendo uma teoria que não tem... É uma teoria matemática que é filosófica. Ela é bem amarrada, mas ela é filosófica. Nunca sairá do papel aquela filosofia, aquela matemática de Newton. E Kant trouxe para a mente humana. Percebe a distorção física que a mente humana trará como consequência, adotando esse tipo de ideia na sua mente? Hoje, você vê hoje como essas pessoas são imbecilizadas. E hoje, para você ser uma pessoa popular... Bom, ninguém nunca quis ser popular, né? Mas uma pessoa que quer chamar a atenção, ela tem que ser um bobo alegre. Ok? E você percebe que em muitas entrevistas, palestras de pessoas inteligentíssimas, você vê que quando sai um tipo de piada superficial, para distrair o público por algum motivo, sai muitos risos, né? Percebe-se que, eu não sei, na minha concepção, eu nunca rio nessas piadas, então pode ser que eu seja um... Eu não sei explicar exatamente, né? Mas eu não rio, eu continuo prestando atenção. E eu vejo que isso causa, para mim, um certo desconforto, porque eu estou prestando atenção e o palestrante solta uma piada que desconcerta todo o ambiente e cria uma desarmonia, né? Não cria... Atira a harmonia que existia no ambiente ali. E percebe-se que as pessoas, elas gostam realmente de rir, né? Não de prestar atenção no que está acontecendo. Tanto que uma vez eu falei sobre a Constituição Federal, que ela tem 92 emendas, 93 agora, se não me engano, e quando eu falei para a pessoa, ela não prestou atenção. Quando eu falei isso, ela nem deu bola, né? E aí eu falei, ah, ela está mais remendada que a cara do boneco Chuck, né? Ah, ele deu risada, né? Ele deu risada da piada, mas eu perguntei, tá, mas o que eu falei, quero ver se você lembra. Eu não sei. Ele riu somente da piada e não prestou atenção no que eu quis passar de informação, que era sobre a Constituição Federal, que ela é totalitária, e deixa o Estado gigantesco e ineficaz como ele é, no caso do Brasil. Bom, se a teoria não funciona, como eu falei, traga para a mente humana, para que a mente humana tente ver o mundo lógico de outra maneira. É ridículo, né? No seu livro, A Crítica da Razão Pura, ele positiva a ideia de que o homem está vendo, do que o que ele está vendo pode não ser realmente a real forma das coisas, sabe? Pois os sentidos poderiam estar lhe enganando. Veja bem. Pois as coisas adentravam a mente como imagem, segundo Kant. Por exemplo, ele acreditava que o homem não era capaz de observar um cavalo por completo na sua totalidade. E isso é óbvio, pois faz parte da própria natureza. O cavalo não pode se mostrar em totalidade para todos ao mesmo tempo. Ou seja, esgotar a essência da verdade, da estrutura do cavalo por completo, isso é impossível. E, em outras palavras, observe o cavalo. Tu não tem como observar o cavalo em todos os ângulos. Não existe isso, né? E para isso, para ele, Kant, isso é uma deficiência da mente humana, de compreensão. Percebem? Ele quer que a teoria se aplique à realidade. Que retardado. Ele era um nominalista, como Karl Marx. E os nominalistas acreditavam que o ser humano só conheceria a realidade a posteriori. Pois ele duvidava da capacidade de reconhecimento físico do mundo real, como eu falei anteriormente. No exemplo do cachorro, ou do cavalo, que seja, ele acreditava, então, que isso era uma deficiência do ser humano. De enxergar o mundo. Isso que era idolatrado como o cara da psicologia humana, mesmo que o próprio Hegel, no futuro, ele observava uma montanha e pensara, realmente, a montanha é o que é. É o que estou vendo. Ele tinha o seu senso lógico ativo ainda. Hegel, ele formulou teorias que deram sequências de que os seres humanos criavam a cultura em blocos. Criavam divindades através da cultura. E, bom, quem sabe isso seja um assunto para outro vídeo, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Porque, como eu falei... Bom, contudo, você vê que no passado toda essa conjectura criada nunca atrapalhou Tomás de Aquino ou Frade, italiano, Platão, Aristóteles, a escrever em suas sumas. Acreditaram que o ser humano, a sua intelectual de reconhecer o mundo, dependa de uma teoria furada, outrora, que veio em forma de filosofia numérica newtoniana de leis mecânicas. É uma grande tolice. Como que conseguiram navegar tão fundo na abstratividade totalmente desconectada do mundo físico? Eu, olha, não sei por que que desconstruíram, como eu falei anteriormente, aquele edifício único de conhecimento que levava a sociedade avante a um conhecimento, a, quem sabe, ao realmente conhecimento da plena verdade, da verdade pura. Eu termino o vídeo com uma das frases de Nikola Tesla, Nikola Tesla, que diz, basicamente, o que eu acabei de explicar agora, resumidamente nessa frase, que os cientistas hoje, da atualidade, na época que ele fez essa frase, e os de hoje também, continuam dessa maneira que eu vou falar, os cientistas da atualidade estão cada vez mais distantes da realidade. E isso é proposital. Eu quero que vocês entendam isso. Agora também, essa semana, nós vimos, aqui nos Estados Unidos, houve aquelas manifestações de supremacia branca, entre outras coisas, né? Tu percebe que a mídia fala que isso é uma ideologia de direita absurdo, né? Absurdo porque tu lendo livros, você consegue compreender como que funciona a história, até mesmo na atualidade, você consegue observar o modelo ditatorial do governo transitório de Maduro, da Venezuela, ele é de esquerda. O que que Hitler fazia, praticamente, a mesma coisa que Maduro faz? O que que Stalin fez? Mesma coisa. O que que Mussolini, na Itália, fez? Mesma coisa. O que que Lenin, antes de Stalin, fez? Mesma coisa. O que que Karl Marx, o filósofo, o único filósofo que eu conheço na história, que defendeu o genocídio? O que que ele diz? São todos de esquerda. Eles admitem que são de esquerda. Aí as pessoas dizem, ah, mas o importante é que eles estão matando. Não, cara, o importante é você saber de qual das fontes está vindo, qual das fontes está vindo esse raciocínio, essa ideologia. Você criminalizar um ponto, uma das fontes, criminalizar, sem você saber realmente que está vindo dessa fonte, é absurdo. Eu vi alguns outros youtubers falando sobre esse fato da supremacia. Pessoas que não conhecem praticamente nada de história, só dão gritos, sensacionalizam, ficam neutros, não se posicionam. Então o interesse deles não é te passar informação, não é te levar adiante, não é te mostrar a verdade. Eles querem só ganhar o dinheiro deles e não interessa mais nada além disso. O meu canal tem alguns vídeos interessantíssimos sobre conteúdos que eu busco de fontes confiáveis. E tu vê que, emendando um pouco o raciocínio dos youtubers, eu vi que um deles falou que as pessoas leem livros que são tendenciosos ao que as pessoas pensam. Negativo, negativo. Eu estou lendo muitos livros de esquerda para compreender realmente como funciona essa mente esquerdista, que ela é maquiavélica, sorrateira e covarde, e esquizofrênica. Possui um teto de vidro, mas que é difícil de ser compreendida, porque não há como estudar o raciocínio da... Porque você analisar essa dialética, essas questões de tese e antítese, com síntese e mais uma antítese novamente. Gente, a bagunça é gigantesca. Não há como compreender o mundo dos esquerdistas. Então eu vejo também nas mídias alternativas uma entrevista que eu vi, onde diz que entrevistaram um neonazista e ele falou na frase, dois pontos, eu sou de extrema direita. Bom, esse cara provavelmente nem sabe o que é direito e o que é esquerdo, né? Ele não sabe. Provavelmente ele não sabe, né? O próprio partido de Hitler foi... Ele é partido neosocialista, ok? E ele foi registrado dessa maneira como sendo um partido socialista. E os socialistas hoje são de esquerda. Eles admitem que são de esquerda. Então é muito óbvio o reconhecimento das coisas. Basta conectar as ideias. Isso aí, pessoal. Obrigado. Eu fiquei de falar sobre Karl Marx futuramente, que eu adentrei na história. Algum tema de Karl Marx que agora eu não lembro, mas no próximo vídeo eu falo mais. Karl Marx, na verdade, tem muita coisa pra frente pra falar dele, né? Em 1922 ele morreu, aí veio Engels e deu sequência nas obras dele. Aí veio depois a escola de Frankfurt com os milionários lá, o Félix, com a empresa de soja, de grãos da Argentina. Ele é alemão, tinha uma empresa de grãos da Argentina. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Bom, é isso aí. É o que eu tenho de informação hoje. É isso aí. Obrigado. O que eu tenho de informação hoje? Obrigado.